Oi, pessoal, boa tarde. Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição do Dorival Caymmi, Oração à Mãe Menininha. Dorival Caymmi nasceu em Salvador, Bahia, em 1914, e faleceu em 2008. E essa música é em homenagem à Maria Escolástica da Conceição Nazaré, a Mãe Menininha, que nasceu em Salvador em 1894 e faleceu em 1986. Ela era uma mãe de santo, comandava um terreiro de candomblé, o Gantua, fundado por ela. E essa música fala de toda a doçura, de todo o aconchego da Mãe Menininha, que eles frequentavam, Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes, eles, Caetano, Betânia, todos têm uma grande reverência pela Mãe Menininha. E tem algumas palavras interessantes nessa música, que diz, a estrela mais linda está no Gantua, o sol mais brilhante está no Gantua, a beleza do mundo está no Gantua, a mão da doçura está no Gantua, o consolo da gente está no Gantua. E a Oxum mais bonita está no Gantua. Oxum é um orixá africano do candomblé, e a Mãe Menininha era filha de Oxum. Oxum tem a ver com a riqueza, com a abundância, Oxum tem a ver com a beleza. Oxum é a força da cachoeira, que faz a gente ficar em silêncio quando a gente está na frente de uma cachoeira. Olorum é quem criou o mundo, é quem fez o mundo. Então, Olorum que mandou essa filha de Oxum tomar conta da gente e de tudo cuidar. Essa música foi gravada pelo Dorival Caymmi em 1972 e também pela Gal Costa em 1988 no álbum Meu Nome é Gal. Vamos? Vamos? Ai, minha mãe, minha mãe, menininha Ai, minha mãe, menininha do Gantua Ai, minha mãe, minha mãe, menininha Ai, minha mãe, menininha do Gantua A estrela mais linda, ei, tá no Gantua E o sol mais brilhante, ei, tá no Gantua A beleza do mundo, ei, tá no Gantua E a mão da doçura, ei, tá no Gantua O consolo da gente, ai, tá no Gantua E a Oxum mais bonita, ei, tá no Gantua Ai, minha mãe, minha mãe, menininha Ai, minha mãe e menininha do ganto ar A estrela mais linda, ei, tá no ganto ar E o sol mais brilhante, ei, tá no ganto ar A beleza do mundo, ei, tá no ganto ar E a mão da doçura, ei, tá no ganto ar O consolo da gente, ai, tá no ganto ar E a Oxum mais bonita, ei, tá no ganto ar O Morunguém mandou essa filha de Oxum Toma conta da gente, de tudo cuidar O Morunguém mandou, ei, oh Ai, minha mãe, minha mãe menininha Ai, minha mãe menininha do ganto ar Ai, minha mãe menininha do ganto ar Ai, minha mãe menininha do ganto ar Eu sou Cissa Sem Sônia e é uma alegria cantar aqui com vocês Evite sair de casa, mas se precisar sair, se proteja ok? 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 Ok?